Vamo ali pra Canberry Com essa gasolina que a gente tem aqui Vamo pra Canberry Ciberplayer, cara Aqui não vai ter muita coisa não Ciberplayer, desce pra matar Inclusive aqui agora Ô velho, sou BR Ô Pedrinho, é BR É BR Mata ele é sacana, pode me matar Mata ele é sacana Pode me matar Pode confiar em mim, ele me matou Ó o cara, o cara não quer você no grupo não Pedrinho, o que que você fez pro cara? Ai cara, tá me tiro, ai cara, tá me tiro Tô falando, tô falando Não sai do carro não, mano, vai embora Vamo embora galera, entra aqui, entra aqui Entra, entra, entra No carro, cara Vai pra trás Daniel, tá bem aqui Caralho Vai confiar no Pedrinho, mano Tô falando que ele é cuzão Mas não foi ele que tirou não Foi ele que tirou? Mas ele é cuzão Foi o cara que tava com ele, mano Ele tava ali atrás Tem dois caras aí Aqui é lugar de base, foda esse Morreu o meu, não Bom, tô bem, vamo embora daqui O barilho morreu? Não, eu morri cara, tô dirigindo É, só pra zoar É, perdeu muita vida? Vamo embora daqui Vamo embora daqui Dá uma paradinha, dá uma paradinha Dá uma parada aqui Só que aí baixou o carro A gente vai anunciar aqui? Vamo, mas não aqui Fala lá pra frente Deixa eu entrar aqui Pô, que BR safado velho Eu falei Que BR safado Eu morro dos BR safado Nem todos são não, cara Mas ele, não sei se foi ele que você tirou Não sei se foi ele Tinha ele, mas outro cara lá O outro cara era amigo dele Ó Que gordura Dá o coverei, meu irmão Dá o coverei que eu vou ali Rapidinho pegar Gordura Caralho, eu não consigo achar gordura velho É só deer blender E venison, que é carne Que bizarro Cadê outra gazela? Tinha uma da gazela aqui Ah, aqui não É o Daniel, sacanagem Calma 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 aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Carma aí Cadê outra gazela? Opa, eu tô dentro do carro Entramos Animal Fat Aleluia irmãos Aleluia Vamos na floresta fazer madeira Vamos lá Carca garrafa Achar garrafa ainda Tem que achar garrafa Bem lembrado Vamo fazer o seguinte cara É, vamo parar nessas casas aqui E vamo tentar Vamo, 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 vamo lute aí Vamo lute aí, vamo lute nessa porra aí Tô tirando a bateria, alguém tem espaço aí pra pegar a bateria? Não, né? Tudo bem, eu já tirei o spark plug Tá legal Tem espaço aqui pra fazer alguma coisa Muito bem, a gente fez uma culpa de porra Pô, mas galera, acha a garrafa aí, hein, vazia Pô, vim lá Show de bola Cara, eu juro que eu achei que naquela hora o cara ia me matar ali Naquela parte ali Deu um cara vindo aqui, deu um cara vindo aqui Mata, mata Mata, deixa, deixa o lute pra mim, mano, que eu tô normal Que tal o cara, velho Que tal o cara, velho Oh, King Plane Só eu aqui, velho Ah, esse cara aqui que é o gringo Mata, mano, mata ele Pegaram o carro, velho Meu Deus, o cara tinha spark plug Eu tirei a porra do spark plug E o cara tinha spark plug Que cagão Ah, foda-se, deixa o carro pra ele agora Mata o carro, mata esse cara aí Ah, eu quero destruir o carro, tô com raiva agora Mas tudo bem, a gente tava loprando mesmo Era pra foder com o carro mesmo Já gastamos um carro pra caralho Tá ótimo Carro é um item não perecido Olha o gringo safado King Cable, King Cable, King Cable King Cable, madafuck gringa O cara falou Vocês perderam o jeep, cara Vocês perderam o jeep, cara Vocês perderam o jeep, cara Pois é, mas a gente tá mais na merda já Tudo bem Sem gasolina Eu nunca fiz base aqui, tá ligado Eu, tipo Fazer base é muito bom Eu, por exemplo Se tivesse base Estaria botando tudo que eu tenho aqui agora Guardado Só que o foda Quando a gente tem base Tamo aqui, tamo aqui Aqui Na rua O foda de ter base É que sempre tem cara que invade pra destruir, tá ligado? Igual o Ark Quem joga Ark Sabe como é que é A base já perdeu a graça, tá ligado? Então tipo Eu entro no roleplay mesmo No fit to play aqui Eu entro Me armo, no equipo Eu encontro a galera Faço amizade Mas lógico Que um carrinho É sempre bom, né cara Um carrinho É sempre Sempre bem-vindo, né Ó Tem água aqui galera Olha só Vem cá onde eu tô Tem água aqui Pra vocês beberem É, eu tô com 15% Cadê? Aqui ó Eu tô aqui na f... Aqui isso Só que aí você tem Usar vantagem Pra tomar Vocês tem uma arma pra mim aí? O Arbit Eu tenho... Arma Arma sobrando não Eu tava no carro O carro tava com R15 Shotgun Uma... Tinha Magno Não sei se tem Magno aqui não Tinha Magno Tinha porra toda Na porra da... Na porra da... Do carro Que foi roubado Achei o... Achei o... É... É... Achei o garrafa vazio Ah mas é... Não tem mais utilidade agora Era só pro... Agora não adianta Agora não adianta Era só pro... Era só pro... Como é que se chama? Pro... Tá... Apagava azul do lado do carro Ah é... Exatamente Então tipo... Porra Deixa de se f... Vou jogar scrap metal fora Ah não Fazer um negócio de reparar a arma aqui Vamo fazer o seguinte cara Vamo pra... Vamo pra igreja A gente tá em 7 agora Vamo pra igreja pra... Usar o... Teiro nos cara lá Vamo... Tentar matar todo mundo Que parecia na frente ali E lógico que a probabilidade de morrer também é grande Mas tudo bem Ai eu... Cês tem arma? Eu só tenho arma? Eu tenho... Eu tenho minhas balas Eu só tenho minhas balas aqui dentro Alguém tem esse que é pro Beto Eu precisava de tipo De uma lança de caça mano Pelo menos essa aí Dá pra matar alguém Cês tão onde? Calma aqui cara Calma aí Chep Vamo embora cara Vamo... Vamo embora seguir pra... Pra igreja 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 A direção que o cara do carro foi Foi pra igreja Tá ligado? É... É bem isso Alguém sabe se tem como recuperar o carro Tipo... É... Fazer manutenção nele Pra ele ficar com a vida cheia Eu não faço ideia Carro pra mim foi... Tem tipo um roxado Que arruga Ah tá Eu nunca... Eu nunca tive... Apego ao material No H111 Tomei um gostinho agora Por ter carro Tá ligado? Mas eu não quero isso não Hahahaha Hahahaha Deixa eu esperar mais vida aqui Que quando você pega um item Tá ligado? Quando você pega um item Você fica Nossa velho Fica... Tu riu? Fica... Nossa um carro Você me lembra como é que? É quando tu morre Ou quando você perde Você fica Puta que pariu Eu não quero mais jogar esse jogo Perdi Eu nunca mais Bate o remorso do caralho é verdade Ah então eu prefiro nem ter... Isso tinha no DayZ quando eu comecei a jogar... É... Eu tô na estrada tá galera? Só pra vocês saberem Na estrada aqui Eu comecei... Ah tem um cara ali parado? É um zumbi Pai mano Essa música desse jogo tá muito alta velho Como é que abaixa a música dessa porra? Vai em setting e music volume abaixa né? O meu eu abaixei Tem um poeir aqui ó Eu tô na estrada Calma aí, eu tô em Bubas aí Não, você não tá em Bubas Aí não é Bubas não Aí é outro lugar né? Bubas não Tá onde é que vocês tem? Onde que eu tô? Eu tô indo pra igreja velhão Ô o goito aí não sei se chegaram na igreja de tudo Tô, tô sim Ó tem um poeir ali Espera a gente ver se tá com uma armada Espera eu vou lá os goitos Ó tem um poeir aí ó Correndo atrás do animal Hey 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 Eu tô na cidade de Z BR BR Calma aí, vamos nos encontrar mano BR Yes, F6 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 Caramba, quatro loot Um do lado do outro aqui ó Cuidado, pode ser armadilha Safado Os caras não falam nada Eu tô com receio Eu tô com receio Ah tem munição Ei, o que tá acontecendo aqui? Vamo nos encontrar, cadê vocês? Vem aqui mano Vem aqui mano Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Tô vendo vocês ali ó Tem um cara atrás de mim Vem vindo pra cá Essa direção que você tá correndo Mas qual é a estrada que vai pra igreja mano? Você tem que entender que eu não sei jogar esse direito Eu tô voltando pra encontrar com vocês Mas tem dois gringuei ali Uuuu Bingo game Eu tô falando no jogo Opa, tem tiro Fui eu, tem um cara que querem me matar aqui, mano. Vamos lá matar ele. Ei, mano, deixe meu amigo alone. Deixe meu amigo alone, m****. Tem um tal de bombito ou bandit, alguma coisa aqui, ó. Meu Deus, ele te matou, cara. Morri. Ele me deu churro na cabeça. Tá luteando, tá luteando. Ele pegou minha mochila, pegou minhas coisas. Obrigado por ter tudo, mano. Get the fuck away, mano. Você matou, mano. Get the fuck away, mano. Get the fuck away, mano. O que? O que? O que é o seu fã? O que é o seu fã? O que é o seu fã? China! China no. 1. mano, o head shot, mano. So foda. Quem é o meu amigo, mano? Ele tá no cúr. China no. 1. China no. 1. Get the fuck away. Andarilho, cadê tu? Tudo bem, tudo bem, eu vou sair daqui. Eu vou sair daqui. Mano, eu vou sair daqui. A gente saiu, cara. Que estrada, mano. Você joga há pouco tempo, Blanca, esse jogo? Não, mano, tem um tempinho já. É porque... Tá se localizando, não? Não, mano, localização eu nunca fui bom, tá ligado? Entendi, entendi. Eu tô indo pra igreja, cara. Tô indo pra igreja. Ah, eu tô saindo... Acho que eu tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Tô aqui, tô aqui. Calma, cara, fica tranquilo. Tá tudo bem. Não se... Não se desespere, cara. Não se desespere. Meu pai deu medo de ficar sozinho, cara. Segura minha mão. O outro foi embora. Mano, mano, mas... É um redshot bonito, velho. Matou o gringo aqui? Tem o que pra nós aí? Tem só o luxo do cara aqui. É... Pega a sniper do cara aqui, ó. Pega a sniper aí, só não tem bala ainda. Não, beleza. Olha, esse velho ainda tá com a minha roupa. Aquele que pegou naquela hora. Pode crer. Bom, deixa eu botar mais flash aqui, recarregar. Pra gente ir pra igreja de Jesus pra tretar, hein. Vamos tretar na igreja de Jesus. Olha essa porra toda fora aqui. Ah, tem uma luva aqui. Se quiser uma luva... Não, pode ficar, Guilhão. Eu tô bem aqui. Ui, tem duas... Cadê tu, cadê tu? Eu tô aqui. Eu tô com duas munições de rifle agora. Duas munições de rifle, hein. Tá bom. Deixa... Deixa eu só usar o... Um... 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 Uno... Um... 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 Matei dois caras aqui Cara, tá uma carnificina Desde que eu encontrei com vocês Tá uma carnificina louca Encontramos carro, encontramos player pra caralho Encontramos air drop Encontramos muita coisa, muita coisa mesmo Vamos pra frente Só montei Cara, eu tenho a impressão que eu tô com esse tênis aqui Ele tá correndo mais rápido com esse tênis Ah, ele correndo mais rápido com o tênis, você não sabia não? Não, mas eu não sabia que esse tênis Faz ele correr mais rápido Esse white concrete sneakers Não, então ele corre bem rápido Pera aí, você tá indo muito ligeiro Tô aqui, vou esperar Tem binóculo aqui pra você, eu peguei Vou te dar Vai me dar? Que delícia, cara Ah, que delícia, cara Você é o tipo de cara que trabalha e depois outros trabalham e quer relaxar É, trabalhando e relaxando Toma aqui a peça Vê se é essa peça que você queria Eu não vim aqui, se quiser, toma aí Você não tem mochila não? Tem não Então vamos procurar lá mais mochila Mas vamos descendo, vamos descendo Trabalhando e relaxando, vamos descendo Tem zumbi ali Tô louco, fiato Corre demais É, esse tênis aqui é sensacional Cara, agora eu achei água Tá all-star, né? All-star, é, all-star, é Água, ok Cuidado, mano, aqui tem play, você tá ligado? Não sei, tô ligado, aqui é a treta máxima Foi aqui que roubaram o nosso carro Foi aqui que eu achei o carro Inclusive acabei de achar Home repair Deixa eu reparar esse meu lindo arco e flecha Tá com dois aí? Em frente Não, só tem um, cara Infelizmente Tá bugado Vambora então Tá, pô, você tá correndo muito louco, mano Tá correndo muito, né, cara? Você tá descalço, ou não? Não, tô de bota Pô, tô com um bote, né, muito doido A bota inicial faz correr também melhor do que descalço Mas acho que o tênis faz correr mais rápido, né? O tênis é bem melhor Os tênis você tá... Mas imagina aí com o tênis e depois de ser recuperado de um cheered Pois é O cara deve ser flash Flash, flash Vamos na igreja pra terminar essa porra Eu tô sentindo que eu vou morrer nessa igreja Ah, todo mundo vai morrer, cara Tá, já vi já play já, ó A intenção é treta, matar o... Ó, o objetivo é matar o máximo de player que você conseguir O objetivo é esse E não morrer E não morrer Com os recursos que a gente tem, tá ligado? A intenção é essa Eu tenho só duas munições, né? Você que sabe, eu vou tentar matar o jogo Sentindo porrada de bomba Ó Flash, água Matei um Nossa, que raiz de... Caralho Quer tentar pegar ele? Ele tá aqui, ó Ele quer socializar com a gente E aí Beleza, meu irmão? Quer comida? Olha a bunda do gorila, cara Caralho, que coisa horrível Vou ficar na frente dele Ah, meu Deus Ah Filha da puta, também atacando Ah, meu Deus Caralho, vai matar, cara Calma aí, calma aí, calma aí Entra na casa, entra na casa, entra na casa Entra na casa, cara Puta, que pariu Vai, gorila Filha da puta Eu acho que ele vai quebrar, cara Não, cara Não deixe de quebrar Maldito Ele vai falar merda, cara Que safado Maldito, gorila Caraca Eu acho que eu já era, velho Não, Henrique Não Gorila, maldito Calma aí, cara Não, cara Não é possível isso Que ele vai matar Ele vai quebrar Ele vai matar Matou Ah